E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Flajane Lisboa e dessa vez eu vim compartilhar com vocês uma grande novidade, sabe o que é? Os preços especiais aqui na Japão Motos. Olha só, todo mundo já conhece as motos que todo mundo ama da Honda, como por exemplo as motos BIS, se você é motoqueiro, que se preze, sabe que a BIS é uma moto super prática, econômica e que te dá a vantagem ainda de guardar muitas coisas, porque tem o bagageiro. Vou mostrar aqui para vocês, olha o espaço do bagageiro dessa moto Honda BIS 110i. Detalhe, aqui tanto cabe seu capacete, quando você vai sair e tudo, quanto cabe o material que você quiser guardar aqui nesse bagageiro e ficar livre para pilotar sua moto Honda. Detalhe, a moto BIS já tem um preço mais do que especial, por apenas R$ 9.760,00. Só que aqui na Japão Motos está rolando a semana do feirão nota 10, ou seja, você vai comprar sua moto com 10% de desconto. Gente, a BIS já tem um preço mais do que especial. Nesta semana, até sábado, você vai levar a moto BIS, por quanto? R$ 8.760,00. Isso mesmo, R$ 8.760,00. Ou seja, é R$ 1.000,00 de desconto. Gente, R$ 1.000,00, dá para você fazer muita coisa. Além de sair de moto nova, descontão, você vai ter uma moto de qualidade que Honda é Honda. E eu tenho mais novidades nesse feirão, que é a Moto Pop. Vamos lá conferir. Olha as motos pops que chegaram, que já estão disponíveis à pronta entrega. Porque não tem nada melhor do que comprar moto e já sair pilotando com como você de fato ama. Aqui estão as pops. Essa pop aqui, todo mundo já sabe que essa é uma moto econômica e que aguenta muita coisa, viu? Para quem ama moto e quer comprar moto com preço especial, as motos pops aqui na Japão Motos Honda. Você vai comprar normal, um dia normal. Vem aqui na Japão, você vai levar esta moto por R$ 7.300,00. Isso em dia normal. Só que aí a gente está na semana do feirão, nota 10 aqui na Japão Motos Honda. E quando está nesse feirão, é 10% de desconto. É descontão daquele jeito que você ama. Você vai levar essa pop aqui, sabe por quanto? R$ 6.350,00. Gente, R$ 700,00 de desconto para você levar essa moto pop aí para casa e fazer dela aí bom uso. Se na Japão Motos Honda já tem esses preços mais do que especiais, é óbvio que aqui a gente não fica para trás. Aqui tem mais novidades e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. A grande novidade é este cantinho especial aqui na Japão Motos Honda. O que tem aqui, Flogione, de especial? Aqui tem tudo que você imaginou da Honda. Por exemplo, as camisetas. Olha só, camisetas da marca Honda. Para você usar essa marca aí e saber que você está antenado e conceituado. Também as camisetas polos, os bonés que estão maravilhosos de lindo. E temos também as carteiras para você colocar aí a sua habilitação, guardar com muito carinho, muito cuidado. Olha só que estiloso. E também os chaveiros para você guardar a sua chave aqui, ó. Num chaveiro mais do que bonito, muito estiloso, que você só encontra aqui na Japão Motos Honda. Detalhe, até sábado está acontecendo o ferão. E quem avisa, amigo, é se eu fosse você, viria correndo na Japão Motos Honda. Porque além das motos, você também vai poder compor aí o seu look maravilhoso dessa marca Honda. E com preço especial e 10% de desconto, gente. Qualquer peça dessa. Está perdendo tempo? Vem para cá, Japão Motos, Bacabau, Lago da Pedra e Corota.